Bom galerinha, estamos aqui no Tesco, em Monahan Olha lá o Tesco Está gravando para vocês aqui um vídeo aqui sobre a respeito do valor do arroz, do feijão, do óleo Que está causando uma polêmica aí no Brasil Polêmica não, é uma realidade, né? A gente acabou de entrar em uma loja aqui E eu acabei de ver essa câmera aqui Essa câmera por 10 euros, câmera para esportes e tal E vem com tripézinho também, olha É uma câmera, eu acho que é até prova d'água É prova d'água também Porque ela é toda protegida num acrílico ali, olha E vem com tripézinho E esse aqui é um apetrecho novo que eu comprei 1,50, 3 euros esse que é automático E tem esse aqui, olha, de 1,50 ali, olha, o azul Aqui, olha Vou fazer um teste para ver se essa câmera aqui é boa mesmo Tem mais ali, mais duas ainda Se for boa eu vou vir buscar as outras duas aqui amanhã Para levar de presente Vamos direto na... Onde tem um arroz aqui para... Bom, gente, vamos aqui começar aqui, olha Vamos aqui começar aqui na parte de feijão aqui, olha Esse feijão aqui é o que a gente sempre compra É esse aqui, olha O Bins Ele é 500 gramas Ele vai sair 2,98 por quilo 2,98 por quilo Cada mão desse 1,49 Quanto está o feijão na sua cidade aí? O Brasil, né? O Brasil tem que estar nessa crise Essa idiotice desses governos Agora, vamos falar aqui para vocês Esse aqui é arroz, né? Olha, olha Esse arroz aqui, olha Tesco, índio, embaçando Não um desse Cada um desse aqui, olha O tesco Sai 79 centavos Cada quilo Coloca aí 80 centavos por quilo Vezes 5 Não sai 5 reais Sai 4,40 o quilo A cada 5 quilos Esse aqui é mais caro É o mais branquinho 99 centavos Olha aqui Coloca aí 5 euros o quilo 5 reais no Brasil Lembrando que não é para converter, pessoal Estou falando o poder da moeda do seu país Se você ganha 50 O que você faz com 50 reais? O que eu faço com 50 euros? Entendeu? Resumindo Vamos ver aqui a parte de É que isso aqui também é legal, olha Azeitona Como está a azeitona aqui? Esse aqui é caro no Brasil Eu lembro mesmo Eu mandava buscar para fazer a maionezinha lá de domingão Coloca aí 10, 9 reais Aqui 1,85 Dá uma olhada 1,85 o preço Quanto tem óleo aqui já? Óleo Ah, tem uma coisa aqui legal, gente Ó, legal pro caramba Esse aqui O Rens Esse aqui 2,50 Menos açúcar É os top É os top que tem Tá aí? Não, já comei outra parte aqui Então galera Vocês viram aí o preço O preço Como que é Ah, achei aqui já Vou mostrar pra vocês o preço do óleo agora Beleza? Olha aqui Vamos lá Vou virar a câmera aqui pra vocês Bom, vamos lá Vamos lá de 3 litros de óleo, né? Eu acho que só esse aqui de 3 litros Já passa um de 1 litro aí de vocês aí Vamos supor que era 3,99 É 3 litros Olha o tamanho 3,99 Vamos ver o de 1 litro De 1 litro aqui, ó 1,29 O óleo vegetal Você quer ir de azeite? Tem variedades, ó Olha o valor dos azeites 3 euros Nota por nota 2 euros Nota por nota Não pode É poder de moeda Pega 50 reais aí No Brasil A gente pega 50 euros aqui E vê o que dá pra comprar Vê o que mais a gente tem aqui Ah, eu vi a Coca-Cola ali já Coca-Cola no Brasil Não, aqui ó Interessante também Isso aqui, ó Atum 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 no Brasil é caro Ah, sardinha Isso aqui não é sardinha ainda, né? Não, tem sardinha mais barata de 30 centavos aqui Isso aqui, ó Isso é sardinha Sardinha A latinha da sardinha é 35 centavos Sardinha com pimenta, com tomate 35 também Agora o atum aqui, ó O atum Tuna O famoso, tuna 1,19 a lata 1,19 a lata, gente Tirando Bora, vamos ver aqui Aqui, ó Isso aqui tudo é arroz, ó Tudo é arroz 1,99 1,99 não 99 centavos 99 centavos Agora se você quer a Coca-Cola De 2 litros Quantos quer aí no seu mercado aí? Aqui é 2 décis por 4 euros 4 reais você compra Não compra nenhuma E aqui é 2 por 4 É isso aí, galera Acabei de chegar em casa agora Essa aqui é a minha casa E eu acabei de fazer os vídeos pra vocês aí Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Dá o seu like Dá o seu joia Pra tá incentivando a gente Que tá começando agora A fazer uns vídeos pro YouTube E abordando esses temas Que tão me perguntando E mandam pra mim O próximo vídeo vai ser sobre Gasolina Preço de carro Preço de moto Preço de Quanto custa Seguro Tudo Mas olha Agradeço aos Passamos de 100 inscritos aí Pra mim já é uma vitória enorme Mas continue compartilhando esse vídeo Pra que a gente possa alcançar Um número bem maior Um abraço Deus abençoe